Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Rodrigo Ruiz, professor da Planet Sport Academia e hoje eu vou trazer uma dica bem legal para vocês. Sabe aquele treino que a gente faz que fica um pouquinho dolorido ou quando a gente volta para a academia e sente aquela dorzinha nos músculos? Então, a dúvida de muitas pessoas é, será que eu tomo um analgésico depois de sentir essa dor? A resposta é não, a gente não tem que tomar um analgésico. Por quê? O analgésico engana o nosso sistema nervoso em recepção dessa dor e a gente acaba forçando, podendo ter uma lesão até um pouco pior. Ok? Então a gente leva essa dorzinha como uma vitória por a gente ter treinado e o corpo está reagindo. Beleza? E eu trago mais notícias e mais dicas para vocês logo mais. Um forte abraço, Planet Sport, saúde, prazer, bem-estar!